Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipo, você está no LPG Me Play E se liga só galera, com mais um vídeo é de Red Dead, é isso mesmo Red Dead 2 galera, ensinando aí pra vocês tá Como que vocês vão fazer a famosa viagem rápida pessoal, é isso mesmo O negócio aqui é bem simples pessoal tá Vocês vão ir lá no seu acampamento né E do lado da caixa de doações, igual contribuir aqui né Que você vai doar dinheiro para o acampamento Vocês vão pegar e do lado direito né Tem um livro galera, onde fica escrito registro aqui ó Você vai apertar registro Vai vir aqui, vai fazer dois upgrades galera Que esses dois upgrades é o que abre a viagem rápida tá Ó, esses dois aqui galera ó Esses dois aqui ó Prioridades, Dutch quer algo mais confortável tá Vocês vão vir aqui Vai apertar comprar que é com X né Jogando aqui no PS4 né Vai fazer um upgrade aí Fazer um upgrade pro Dante na moral né Aí um outro que vai abrir a viagem rápida galera Um outro upgrade No início do jogo não fica aberta ainda a viagem rápida tá galera Porque é depois de algumas missões que abre tá Pra você fazer esses upgrades aqui E questão do livro também tá Depois que abre Mas é só vocês fazerem algumas missões que vai abrir galera Praticamente acho que era a metade do chapter 2 né Que vocês já vão conseguir fazer upgrade aqui já E consequentemente vai ter a viagem rápida Vai vir aqui próximo da fila Arthur quer um mago para ajudar a planejar jornadas Aqui é a viagem rápida tá galera Se liga É, vocês viram que o negócio aqui né fio Não é muito barato não né Não é muito barato 325 esse upgrade galera Se liga só Um mapa de viagem rápida e mantimento de higiene adicionados Estão disponíveis Adicionais né Pronto Aqui, whatever Não precisamos mais fazer o upgrade tá Lembrando que esse aqui é o segundo acampamento no jogo Que eu estou O primeiro É a mesma coisa que vocês vão fazer Só fazer os upgrades que eu falei E é GG galera Aqui é outro acampamento tá Sem spoilers né Mas já dando spoilers né Vamos nessa galera Voltando aqui porque tinha dado um bug aqui na gravação O negócio da viagem rápida galera Fica próximo tá Aonde que você pode mudar de roupa E você pode dormir tá Vocês vão vir aqui atrás ó Se liga só E o bagulho da viagem rápida vai estar logo aqui tá ó Viagem rápida Lógico, viagem rápida com algumas restrições Mas uma delas é o seguinte Você só pode ir Fazer a viagem rápida Aonde que você já explorou no mapa tá galera Só lugares que você já descobriu tá Vou fazer uma viagem rápida aqui só de teste Vocês viram ali né 10 de 20 né Então tem mais lugares para ser explorados ainda né Vou fazer, deixa eu ver Vou fazer um negócio meio que aleatório aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui no rancho aqui Só pra vocês verem É de graça tá galera A viagem rápida tá É de graça Caraca mano Tinha dado um negócio meio doido ali meu Que que é isso Deixa o likezinho aí tá galera Se inscreve no canal que é top tá Vou fazer mais vídeos velhinho Mais dicas Mais easter eggs também tá Se inscreve aí no canal que é top Vou nem cortar galera Espero aqui no debug Não me lembro do negócio da gravação aqui Só espero Dei nada de ruim A viagem rápida tá Parece essas mini cutscenes né Esses videozinhos aí Vamos ver A gente foi pro rancho Vamos ver né Quanto tempo Que vai demorar Vamos ver Ele vai ter corte galera Vai ser direto É o mesmo negócio tá Não vai ter corte É uma viagem rápida Só que não é tão rápida né galera Porque aparece ainda a animaçãozinha e tal né Aí galera Vou lá Fizemos aí a nossa viagem rápida Considerando que a gente estava Na onde aqui Nosso acampamento A gente tá aqui né O nosso acampamento Está logo aqui ó Ou seja Compensou fazer a viagem rápida né Ó Belezinha Lembrando tá galera Tem um negócio Um detalhe Que faz muita diferença tá Em questão da viagem rápida Você só pode fazer a viagem rápida Só quando você Estiver tá No seu acampamento Tá pessoal Então fora do seu acampamento É impossível fazer viagem rápida Infelizmente né Então Toda vez que você quiser fazer uma viagem rápida né Lembrando que é Gratuita Igual já falei Você vai ter que voltar para o seu acampamento E vai ter que selecionar lá O lugar onde você quer fazer a viagem rápida tá Então é É uma viagem rápida que Tem certas restrições tá Deixa o likezinho aí galera Tamo junto tá Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau